Olá pessoal, Adriana Calado TV, está chegando aí o Natal e sempre que chega perto do Natal eu penso na solidão. Por que que eu penso na solidão? Porque eu vou confessar uma coisa para vocês. Teve um Natal na Alemanha que eu me senti muito, mas muito só. Já contei isso aqui alguns vídeos para vocês de outros anos. Tem muito tempo isso, foi algum tempo atrás, eu estava recém separada e tem muitos amigos na Alemanha, mas a maioria são comprometidos, a maioria são casados ou tem relacionamento. É normal, é natural que as pessoas viajem no Natal, vão para a casa da família do parceiro ou da parceira. Não é muito difícil quando você está no exterior, você se pegar sozinho, é só ter acontecido alguma coisa com o seu relacionamento que a probabilidade de você passar sozinho é muito grande. Por que? Porque você tem muito, você não vai se enfiar na casa dos amigos que são comprometidos, né? Você não vai se convidar e tudo. E Natal é uma festa muito de família, o que eu acho realmente é uma, que não é uma regra. Natal na verdade deveria ser uma festa para a gente passar com pessoas que a gente ama muito, independente se são do mesmo sangue ou não. Amigos que a gente ama demais, mas a verdade é que a gente fica um pouco sem graça, porque de um modo geral, o Natal é para passar em família, né? E quem está no exterior, os brasileiros que estão no exterior, geralmente vão para a casa da família de quê? Do parceiro ou da parceira, porque adota, claro, acaba fazendo o mesmo, mesmo não sendo casado, a família do parceiro ou da parceira te adota e você adota ela também como sua família. Ou então, também tem casos de pessoas que vão para o Brasil, né? No Natal. No meu caso, eu não pude ir na época, porque eu estava trabalhando, estava estudando. Não, eu não estava trabalhando. Aí que tá, eu estava fazendo um Vaita Bildung, eu estava fazendo um curso de profissionalizante, pós-profissionalizante, e eu não podia viajar. Enfim, resumindo, eu me peguei quase sozinha. No último dia, no penúltimo dia, eu fui convidada para passar o Natal na casa de uma amiga minha, que eu nunca mais esqueço isso. Foi, tipo, a salvação. Ela me convidou, ela, o marido, eu passei com ela, com o marido e com a família toda do marido dela, e foi muito legal. Uma amiga muito querida ali de... beijo. E passei com eles. Nunca vou me esquecer. É uma gratidão profunda esse Natal, dela ter me convidado para ir para a casa dela. Por isso, eu reflito sempre como eu posso fazer para ajudar as pessoas que se sentem sozinhas no Natal. Nesse Natal, eu não posso fazer absolutamente nada no sentido de visita, quase nada. Mas eu resolvi fazer um vídeo para dar ideias para vocês. Se você está se sentindo sozinho agora, tem muita coisa que você pode fazer para poder minimizar esse sentimento de solidão. Que foi o que eu fiz antes de eu saber que eu iria no dia do Natal para a casa da minha amiga. Eu comecei a me ocupar. Isso diminui o sentimento, porque as horas passam mais rápido quando você está fazendo algo produtivo ou que te dê prazer. A primeira ideia que eu tenho para você não se sentir sozinha no Natal é ser ativo todos os dias. Sair de casa. Ah, mas agora está na pandemia. Como que eu vou sair de casa, Adriana? Saindo é. Gente, não estou falando para sair de casa para ir para festa, nem para encontrar um monte de gente. Não, estou falando para sair de casa. Sair de casa significa que você pode dar uma volta. Você pode andar, você pode fazer um jogging, correr. Se você mora aqui no exterior, está frio, mas não está tão frio assim esse inverno. Nesse inverno dá para correr, dá para fazer uma caminhada, uma corrida. Eu saio para caminhar todo dia. Independente de eu estar com o meu namorado ou não. Todo dia eu saio para caminhar. Eu vou começar ainda a correr agora, porque a minha academia fechou. Então, eu tenho um plano de começar a correr para equilibrar essa falta de musculação e tal. Vou, pelo menos, fazer um exercício aeróbico. Então, sair de casa, seja para ir até no mercado mesmo. O mercado está aberto, gente. E a gente sempre precisa comprar alguma coisa. Sempre. Quem é dona de casa sempre tem alguma coisa para comprar. Então, vai no mercado. Pelo menos você pega um ar, vê gente, vê coisas. Sempre com cuidado, tomando as medidas de higiene. Então, vai para o mercado, vai correr, vai passear num parque, leva um livro sozinho e vai para um parque ler. Pegar um ar, respirar, vê gente diferente. Já faz a gente se sentir viva, já faz a gente, a gente, bem ou mal, a gente tem que colocar uma roupinha. Não vai sair toda, não vai sair de pijama, né? Então, a gente já tem que colocar uma roupinha, já dá uma normalizada no nosso espírito. A gente não se sente tão, assim, a pior pessoa do mundo. A segunda sugestão, principalmente no Brasil, aqui realmente é difícil essa sugestão porque está tudo fechado. Praticamente tudo. Mas no Brasil, onde as academias, por exemplo, estão abertas, tem clubes também que ainda estão abertos no Brasil, procure clubes ou lugares onde as pessoas estão sozinhas. Não é para ficar socializando, não, gente, que a gente não está em época de socializar. Não é para ficar conhecendo gente, mas é para você ver outras pessoas. Você ver que tem pessoas que estão sozinhas, que estão na mesma situação que você. Até para elas também te verem e também se sentirem melhor. Clube ou praia, vai para a praia sozinha. Tem tanta gente que vai para a praia. Se tiver vazia, tá, gente? Não estou falando para ir se tiver cheia, não. Se tiver vazia, a praia é reservada, tá? Toma cuidado com o vírus. Dá uma volta na praia. Na praia a gente sempre vê gente sozinha no quiosque, em quiosque. Senta num quiosque e toma uma água de coco. Isso também melhora já a sua autoestima. Você pega um sol aí no Brasil. Se você estiver aqui na Europa, vai em parques. Em parques sempre tem gente lendo sozinha. Vai em parques, vai num parque ler. A minha terceira dica é aproveite para fazer algum hobby. Tem alguma coisa que você gosta muito que você nunca tem tempo de fazer? Nunca tem esse silêncio, essa calma, essa paz para fazer? Então faz agora. Porque no Natal as pessoas estão bem tranquilas, estão mais em família. Aí no Brasil as pessoas estão ocupadas para fazer compras, né? Comprar as coisas para a ceia de Natal. Você está sozinha em casa, você pode fazer alguma coisa que você tenha vontade. Uma pintura. Você vai se sentir produtivo porque você vai estar produzindo algo que você gosta. Vai estar fazendo, sei lá, ou arruma um armário. Se você não tem hobby nenhum, você não sabe pintar, aproveita para arrumar o seu armário. Arrumar armário faz a gente... É um pouco criativo também, né? Você tem que pensar também aonde vai colocar as coisas. E depois você ainda vai se sentir melhor, né? De ver a casa arrumada. Arruma armário, armário de roupa ou armário da cozinha. Arruma seus armários todos. Por cor, separa por tipo de roupa, por tipo de ocasião. Separa os seus sapatos. Doe alguns sapatos, doe algumas roupas. Você vai se sentir maravilhosa doando, ajudando outras pessoas. Principalmente aí no Brasil, dá para... Nossa, você encontra tanta gente na rua, tanto mendigo, tanta gente que precisa de uma roupinha, de um carinho, de uma atenção. Então, doe essas coisas para essas pessoas que estão na rua. Ou vá em alguma casa de caridade. Isso daí, além de te ocupar, vai te dar uma satisfação enorme. Você sabe que está fazendo bem para outras pessoas. A quarta dica é você usar esse tempo para pensar em como você pode se desenvolver. O que você fez esse ano que te colocou para cima, que fez você andar para frente, seja nos seus objetivos profissionais ou espiritual. Como você melhorou como pessoa esse ano? Eu faço sempre essa avaliação. O que eu posso melhorar como pessoa? Qual é o ponto que eu ainda considero um ponto fraco da minha personalidade? O que eu tenho que trabalhar para melhorar na minha personalidade? Essa é a parte espiritual, a parte profissional. Quais as coisas que eu estou fazendo para chegar nos meus objetivos profissionais? Eu estou dando passos nesse sentido ou não? O que eu posso melhorar? O que eu posso estudar? O que eu posso desenvolver? E na parte privada, será que... Por que eu estou sozinha? A gente também pode se perguntar isso. Claro que existem situações e situações. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos na Alemanha. Depois que eu comentei isso, muita gente falou Nossa, por que você não me falou? Você seria super bem-vinda na minha casa. Ah, por que você não veio para cá? Muita gente pensou nisso. Mas assim, as pessoas não vão adivinhar que você vai passar um Natal sozinha. Muitas pensam, ah, você vai viajar. As pessoas estão ocupadas com as suas próprias vidas também. Elas não têm bola de cristal. Foi porque eu não tenho amigos. Mas às vezes é porque você não tem amigo. Ou não se dá de jeito nenhum com nenhum parente. Um membro da sua família. O problema é da família ou o problema é seu? Será que toda a família sua não presta? Ou será que você que é uma pessoa difícil? Aproveita esse momento também para se analisar. Para fazer uma autocrítica. O que eu fiz de errado para eles não quererem a minha presença? Essa é essa a pergunta. Se você mora perto da sua família. Não foi o meu caso. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria com a minha família. Se você está aí no Brasil e está se sentindo sozinho e está perto da sua família, mas a sua família não quer a sua presença, então se pergunte também por que eu estou sozinho. Eu acredito que nós somos seres sociais e todos nós gostamos de estar com pessoas, principalmente em datas que normalmente são para estar com pessoas que a gente gosta. Então quem é que vai gostar de estar sozinho? Ou no próximo ano me dedicar mais aos meus amigos e talvez organizar até uma coisa eu mesma. Pense nisso, pense nisso também. Você mesmo organizar, você mesmo convidar. Eu teve um ano que eu fiz isso na minha casa. Eu convidei uma amiga que também estava sozinha e convidei a minha vizinha de 100 anos que também estava sozinha. E reunimos na minha casa. Eu fiz na minha casa um jantar. E aí chamei elas. Ou seja, você também pode ser ativo também. Você pode ter a iniciativa. Não fique só esperando que te chamem, que as outras pessoas tenham a iniciativa. Então reflita sobre isso também. Quem sabe ano que vem você se organiza melhor e você própria não organiza algo na sua casa e chama as pessoas que estão sozinhas também. Em último caso, minha quinta opção, minha quinta sugestão é viaje sozinha. Eu não vou dizer para vocês que eu amo viajar sozinha, não. Eu só viajei sozinha uma vez na minha vida e fui para Mallorca, na Espanha, quando eu estava realmente numa crise no meu casamento. Daí eu peguei um pacote com hotel, com passagem e lá fui eu para Mallorca, para uma ilha, que a ilha é bem grande, na parte badalada de Mallorca. Lá fui eu sozinha para aquela viagem. Não vou falar para vocês que eu gostei, porque, exatamente porque eu procurei um... Eu pedi uma sugestão para um guia e ele me deu uma sugestão, na verdade, muito errada. Imagina, você está sozinha e você vai para uma parte mais de badalação onde ninguém está sozinho. Quer dizer, foi a pior sugestão que ele me deu, foi essa. E eu caí assim, que nem uma tola, e fui. Ou seja, você se sente mais sozinha ainda. Eu acredito que quando você vai viajar sozinha, é melhor você ir para lugares calmos, onde a probabilidade de ter outras pessoas sozinhas é grande. Você não se sinta sozinha, porque se você vai para um lugar badalado... Vou dar um exemplo aí no Brasil. Sei lá, você está sozinha e você vai para a parte mais badalada de Búzios ou de Angra dos Reis. Vou botar esse exemplo aí. Você vai se sentir muito mal. Foi o que aconteceu comigo. Eu me senti péssima, detestei. Mas, assim, pelo menos o tempo passou rápido. Foram três, quatro dias que voaram. Porque tem o tempo da viagem, tem o tempo de você estar em um hotel, você ver gente nova. Eu conheci pessoas, claro. Mas, assim, eu não aconselho. Eu aconselho, se você está sozinha, faça uma viagem também sozinha, mas vá para um lugar calmo. Curta esse momento com você mesmo. Estude o lugar, estude a história do lugar, estude a cultura do lugar. Faça programas culturais, programas diferentes. Almoce em restaurantes de prova e comidas diferentes. Curta esse momento para refletir, para ler um livro. A melhor coisa do mundo, se for lugar de praia, é você pegar um livro e ler sozinha na praia. Ou bota uma música no ouvido. Sei lá. Mas, viajar é uma grande opção no Natal. Ah, mas agora está na pandemia. Gente, mas tem muitos lugares que dá para ir. Tanto aqui na Europa, quanto no Brasil. Aqui na Europa também tem voos ainda para vários lugares. Claro, tem restrições. Vocês têm que fazer o teste da Covid. E tem várias restrições. Lógico, medidas, tomar cuidados e tal. Não é a coisa mais aconselhada do nível do mundo. Por isso, está no meu último... É a minha última sugestão da lista. Mas, se você está realmente muito depressivo, está agonhado de estar sozinho, faça isso. Faça uma viagem para algum lugar aqui. Para algum lugar perto, que você possa voltar correndo para casa, se você não gostar. Não vá para muito longe. Também é outra sugestão minha. Eu só fiz essa viagem uma vez. Só viajei sozinha uma vez. E eu nunca iria. Eu conheço gente que vai para a Ásia sozinha. Vai para a África sozinha. Eu não consigo. Para mim, tem que ser aqui perto. No mesmo continente. Pertinho. Mais perto possível. Porque caso você se sinta mal. Caso você não goste. Ou caso aconteça alguma coisa. Você volta rápido. Essa é a minha opinião. São as minhas sugestões. Espero que ajude vocês e inspire vocês em alguma coisa. No mais, eu desejo a vocês um super feliz, saudável Natal. Do fundo do coração, gente. O fato da gente estar com saúde, respirando bem, estar em casa, não estar em nenhum hospital, não estar em nenhuma UTI, não estar com nenhum sintoma. Só esse fato já é o suficiente. Já é uma grande coisa. Já é um grande presente para a gente agradecer e ficar muito feliz. De verdade. Porque não há coisa pior do que perder a saúde. Eu fiquei um pouquinho doente quando eu voltei agora do Brasil. Foram duas semanas de tosse, de gripe. Não acredito que tenha sido Covid. Não fiz teste. Não acredito que tenha sido. Eu acho que foi gripe mesmo. Porque o avião estava muito frio. A minha volta foi muito, muito congelada. E eu estava num calor danado no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei com tosse. Eu fiquei com... Um dia eu tive febre. Eu tive muita indisposição. Enfim, tomei tanto chá, gente. Eu acho que eu nunca tomei tanto chá na minha vida como nessas duas semanas. E, graças a Deus, eu fui ao médico. O médico disse que eu não tinha nada no pulmão. Estava tudo bem. Que eu só tinha mesmo que tomar muito líquido. Mas, assim, pensando. Gente, imagina quem está no hospital. Quem está com outros sintomas. Quem realmente está com essa droga, esse vírus. Ou quem está com outra doença parecida ou pior. Saúde é realmente o nosso bem maior. Não há coisa mais importante na vida do que a gente ter saúde. Então, se você está com saúde. São só dois dias que você passa sozinho. São só dois dias de isolamento. No caso, você não está sozinho. Você está com Deus. E se entregue a Ele nesse dia. Agradeça. Reze. E é isso. E tenha um Natal feliz. Sendo sozinho. Estando sozinho ou não. Que seu Natal seja muito feliz. Esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que acrescente. Um beijo para vocês. Não sei se vocês repararam. Mas eu estou com outro quadro ali. Olha. Baía da Guanabara. No Rio. Comprei na feirinha de Ipanema. No Rio de Janeiro. Agora, quando eu fui. Amei esse quadro. Não sei se vocês... Dá para ver direito aí. Olha. É o Rio aqui. Pertinho de mim. Já que eu não estou no Rio. O Rio está aqui. É isso, gente. Um beijo então para vocês. Fiquem com saúde. Até o próximo vídeo. Feliz Natal. Se a gente não se vê. Até lá. Feliz Natal. E vamos... Bom, antes do ano novo. Com certeza eu apareço aqui. Beijo. Saúde para vocês. Para a família de vocês. Para os amigos de vocês. E muito, mas muito, muito, muito obrigado pelos comentários e por vocês assinarem aqui o canal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. Seja comentando, assistindo, dando, curtindo ou não. Enfim. Até criticando. Muito obrigada pela presença de vocês. Até para quem já criticou alguma coisa. Muito obrigada. Tá? Valeu, gente. Muito obrigada mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.